Olá, mano de mano, é o passarinho. E aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a Aventureira Pathy, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje faz 21 dias que eu dei a luz ao novo. Tô muito feliz, gente. As olheiras check, não estamos dormindo mais. E é isso, hoje eu vim mostrar o meu corpo 21 dias, né? E hoje eu vou mostrar a cicatriz também da minha cesárea. E eu tirei os pontos segunda-feira, aí eu vou mostrar como que tá. Ainda tá com... Vocês vão ver como que tá. Vou mostrar o meu corpíteo, como que anda a evolução. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês se ela tá aqui na pia. Por isso tá assim. É... O pretinho ajuda... Parece que... Vamos lá, ó. Vou mostrar pra vocês minha barriguinha. Barriguinha. Já voltou demais, olha. 21 dias pós-parto, hein? Olha a ponta da barriguinha. Ela tá escura ainda, não sei se dá pra ver, hein? A lista... Essa parte de cima que tinha a lista já saiu, ainda... A parte de baixo ainda tá, ó. E meu umbigo tá bem escuro. Não sei se dá pra ver. O meu umbigo tá bem escuro. Porém, já voltou pro lugar. Não sei se dá pra reparar. Aí, ó. De lado como eu tô... Eu tô com uma pochetinha. Tô com pele aqui, ó. Boa! Da... Do tanque que engordei, né? Porque engordei 21 quilos. Então, tô assim de lado. Olha. Aí, eu vou mostrar pra vocês minha cicatriz. Eu tô usando calcinha grande, gente. Porque minhas calcinhas pequenas ficam em cima da cicatriz. Aí, pra não ficar em cima da cicatriz, eu tô usando a calcinha bem grande. Vou mostrar pra vocês minha cicatriz. Olha como que tá. Tá, gente? Tá o vídeo, Alun? Essas marcas aqui são dos pontos, como eu disse que eu tirei segunda-feira. Tá vendo? Vou voltar. E é isso, gente. Ó. O corpinho... Tá naquelas, né? Voltando. Já magneci bastante. Essa calcinha aqui... De... Ai, ai, ai. Que eu ganhei da minha tia, né? Pra me usar no pós-parto. Eu... Ela é GG. E aí... Agora ela já tá meio que caindo. Já tá folgada em mim. Do dia que eu ganhei, né? Que eu comecei a usar. E... Gente, tá loucura. Eu tava fazendo uma dormida pra eu terminar de gravar o vídeo. E soltar pra vocês. Então, valorizem. É... Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar meu corpo. De expor meu corpo. Eu tô lidando super bem com essa mudança inteira que eu tive. É... Eu sou muito vaidosa com o meu corpo. Então, foi uma mudança muito radical. Mas, graças a Deus, não afetou no meu psicológico, na minha abestima. Eu continuo me sentindo linda, me achando linda. É... Eu sei que depois... Tipo, eu tô respeitando o processo. Eu só tenho 21 dias pra cesar. Então, eu tô tentando não me cobrar demais sobre o meu corpo. Porque... Já dá vontade de sair, avorostar, de treinar e tudo. Mas, ainda, eu tô ganhando largo. E é isso, gente. Eu quero deixar registrado aqui, né? Porque depois que eu voltar a treinar, eu voltar a tudo mais. E eu começar a ter os meus resultados novamente. Eu quero ter esses vídeos pra me mostrar, né? O processo de como evoluiu. E é isso. É... Mais sete dias aí. Depois eu volto com o vídeo 28 dias pós-parto. E aí, eu encerro, né? Esses vídeos. Que aí vão ser só os quatro, né? Como eu disse pra vocês. E aí, eu não gravo mais o meu corpo. Só depois, quando eu começar a treinar. Aí, eu vim com o projeto Emagrecendo Compat. Aí, eu vou começando lá do Instagram. E venho trazendo pra cá. E venho trazendo pra cá. Eu posso trazer uma evolução, comparação do meu corpo. Do pós-parto com o daqui a meses. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Deixem muito like. Compartilha. Se inscrevam no canal, se você não é inscrito. E eu preciso que vocês assistam o vídeo, viu? Se não assistiu, se for pulando partes, volta e assiste o vídeo, gente. Que é muito importante pra mim, tá bom? Um beijão.